Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui, vamos estar dando continuidade na nossa aula anterior, que a gente estava falando sobre a utilização de anatomia do personagem. Dessa vez, vamos começar de fato a modelar, eu não vou seguir uma referência em si, uma coisa exata, a gente vai meio que deixar, dar uma liberdade criativa ali, pra gente mesmo. E a ideia é a gente produzir, não uma coisa exata, igual essa, mas uma estilização, por exemplo, um personagem que eu funcionaria no mesmo universo que esse, sabe? Isso é legal. A criação de personagem, a estilização, o estudo de anatomia, o estudo de modelagem em si, eu gosto sempre de estar criando, né? Até mesmo pela minha formação, eu gosto de estar sempre criando personagem, criando histórias, e isso faz eu ter uma ligação direta com o personagem. Desde a posear, eu já vou sentindo a vida do personagem, eu vou sentindo toda a expressão dele, o temperamento dele, e isso, acho que torna os seus projetos ainda mais legais de serem produzidos, quando tem essa ligação pessoal aí direta com o personagem, né? Então aqui, vamos começar a pirar, né? Pirar mesmo. Então, já que eu tirei o nariz, vamos fazer uma parada, o Valdemort, meio que emendando ali o nariz com a boca, meio cobra. Vamos botar no queixo dele. Vou puxar um pouco a cabeça, né? Aqui já estou começando a exagerar, eu sei que a cabeça não teria essa estrutura, mas estou fazendo justamente para dar uma ideia diferente de personagem. Tá lá, agora vamos começar a mexer com a parte de músculo. Então, eu vou fazer um personagem um pouco mais largo. Fissão de estrutura já, começando a enlarecer. Então, já dou uma puxadinha aqui nele. Com o move grande, né? Você tem um controle maior quando está fazendo essas alterações bruscas. Então, o que eu estou fazendo é dando uma estrutura maior para o personagem, deixando ele mais brutão. Aqui, ó, no trapézio, eu vou dar uma puxada também. Repara o tempo todo. Eu ainda tenho todas as informações de músculo. Eu tenho todos os músculos aqui, por quê? Porque a gente estudou, a gente sabe que tem uma musculatura ali. Agora, o lance é você estilizar isso. Toma cuidado em inverter os caminhos. Eu vejo muito aluno já querendo fazer uma estilização, porém, essa estilização não é real. É uma coisa que ele está tirando da cabeça dele, sem referências, sem estudo. Então, acaba que fica uma coisa muito superficial. Tipo, só uma esculturinha ali com um músculo ou outro que está correto. O resto está só desgraça, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, entenda onde estão os volumes, os músculos. Entende o que está acontecendo, para depois você fazer esse processo. Se você seguiu o que eu falei até aqui, né? Que eu comentei sobre fazer mais que uma vez, várias vezes, né? Comentei fazer várias vezes. Se você fez isso, se você estudou, se você acompanhou as aulas, Nesse momento, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? De entender onde estão os volumes, para depois querer exagerar eles. Então, aqui o que eu fiz foi, dei uma arrumadinha ali na cabeça, dei uma puxadinha para trás, aqui, para dar uma sensação de crânio diferente. Poderia exagerar? Poderia. Você pode pegar aqui, ó, toda a parte do crânio e puxar, fazer tipo um ET ali, né? Uma estrutura um pouco mais diferente, né? Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Depois, eu enlargueci toda a estrutura do modelo, correto? Deixei ele mais larguinho ali. E coloquei mais trapézio, um pouquinho mais de ombro. Vou dar uma exagerada no trapézio dele. Imaginar que ele tem um trapézio, tipo, meio que sobrepondo muitos músculos ali, fora do normal. É gostoso você fazer isso, pegar, sei lá, um sábado, fazer para relaxar. Pensa que você não está produzindo aquela pressão de, ah, preciso fazer portfólio, preciso conseguir outro emprego, preciso sair de onde eu estou, enfim. Enfim, tenta relaxar, tenta utilizar isso como uma atividade prazerosa, tá? Pensa que isso é arte. Pensa que você é um escultor, né? Um modelador ali. Então, utiliza isso como um bem pra você mesmo, sei lá, colocar o tipo de música que você escuta, seja ela clássica, seja ela rock, seja um jazz, seja o que for, coloca e manda bala, né? Perde aí umas duas horinhas do seu sábado, no mínimo, né? E faz uma produção legal. Tipo, ó, como... Já começa a ficar um personagem interessante, pô. O cara na tambinha que a gente já tinha, a gente deu uma estilizada, né? Já virou outro completamente diferente. Então, voltada aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tinha um cara normal, tal, que a gente mexeu. Aí fomos colocando estrutura, volume. Ó, já ficou um cara mais parrudão, né? A parte das costas. Ó, antes ela estava com as costas um pouco afundadas, a gente começou a colocar volume. Ó, tríceps. As costas. Fiz uma marcação já interessante. E aí é você pirar. É você imaginar o ombro dele. Vou dar mais uma exagerada. Deixa bem grandão. E sempre vai pensando em estética, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu pensei em aumentar toda a parte do trapézio dele ali. Deixar bem saltadão. Porém, acabei exagerando, né? Porque eu não estava numa visão correta. E aqui, ó. Ó, ficou muito saltado. Então, ficou meio estranho. Então, dei uma voltadinha. Posso até voltar um pouquinho mais. Vou marcar bem mais a costela, como se ela fosse bem saltadona. A gente vê bastante isso em herói. Como eu fiz ele nariz meio de cobra, né? Juntando meio que na boca ali. Imagino que ele é um personagem mais ágil do que esse daqui. Esse daqui ele é mais pesadão, mais brutão, né? De pá, pá, carrega as coisas. Vai rebentar os portão. Esse daqui já é meio que o assassino, sabe? Imagina que em uma guerra, esse daqui, a espécie dele são os assassinos. São os caras que andam rápido. Tipo, meio que agachado, né? Ficou onde ninguém consegue ver. E chega e mata os caras rápido e sai, sabe? Bem assim mesmo. Então, eu vou alongar um pouco. Ainda vou deixar ele forte. Eu poderia fazer ele bem magrinho. Só que eu perderia um pouco de... Aquele lance do personagem. Se é um personagem imponente, sabe? Essas coisas. Se eu deixasse ele um pouquinho mais magrinho. Então, eu vou deixar ele um pouco mais forte. Só que... Com algumas partes mais esticadas. Por exemplo, eu posso fazer o abdômen dele um pouco mais alongado. Posso fazer o peitoral aqui. Também um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho a coisa. Um peitoral mais reduzido. Ou então, eu posso fazer... Vamos fazer teste, né? Vamos testar. Aqui, se eu puxar, vai ficar meio que quase a mesma coisa que a gente tinha antes. Vou deixar um pouquinho mais quadrado. Alonguei a parte do abdômen. Posso alongar também a parte dos braços. E o lance dele ser rápido, né? Tá como se tivesse uma máscara, né? Mais uma trabalhadinha. Vamos trabalhar também igual o ogro. Fazer um sketchzão. Mas aí no seu, você pode estar finalizando, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Aqui se você recuasse a barriga dele, que eu estou fazendo bem em bruxo, tá? Só para vocês entenderem. Se você recuasse a barriga dele e fizesse esse tipo de desenho aqui, você poderia dar uma cara de asqueroso para ele. É como uma cobra mesmo. Algo que ele não tem tanta estrutura óssea ali para segurar aquilo. Então ele consegue se mexer mais fácil. Eu estou exagerando, tá? Só para vocês darem uma olhada. Então aqui eu fecharia a estrutura do peitoral. O bom desse tipo de estudo é que você meio que desapega. Então você começa a pegar muito o lance de colocar massa mesmo, sem dó. Tirar massa, sem ficar esmufando, sem ficar cheio de frescura. Então você desapega bastante do modelo fazendo isso. Começa a criar coisas diferentes. É legal também você buscar referências para fazer isso. Porque aí você pega um pedaço de um, já vê um pedaço do outro, imagina os dois juntos. Isso é interessante, faz parte da criação. Então já está... ...se é um outro tipo de personagem. Aqui embaixo. Uma parte um pouquinho mais gordinha, aqui umas costelas entrando, ó. Percebe que a gente desconstruiu completamente o personagem. Mas é isso. E aí é trabalhando, né? Vim trabalhando, trabalhando com o personagem. E não tem limites do que você pode brincar, né? Só que, de novo, já lembrando, a gente entende onde está cada músculo. Então a gente vai exagerar, vai exagerar tanto para mais quanto para menos. Tirar algumas informações, colocar mais informação e pensar no desenvolvimento do personagem. Para que tipo de personagem você está pensando em criar. Isso é legal, beleza? Mas primeiro, óbvio, o estudo de anatomia. Depois o estudo de anatomia com pouco músculo. O estudo de anatomia com muito músculo. Estudo de anatomia feminino. E assim que vai. O estudo nunca pode parar. Beleza? Passam isso com o personagem de vocês. Façam teste. Experimentem. Desapeguem. Coloquem massa. Tira massa. Volta. Se precisar, volta aqui no Andu. Ah, cheguei nesse ponto, não gostei do personagem. Volta até o ponto que você gostou, por exemplo. Nesse ponto que a gente ainda estava trabalhando com a forma um pouco mais humana, né? Do personagem. Ah, gosto mais disso do que daquela autoestilização forçada. Então volta. Fez o teste, viu que não funcionou? Volta e continua aqui. Beleza? Bons estudos para vocês. E vejo vocês na próxima aula. Valeu!